Olá, meninas! Cristina da Emanuel, trazendo aqui um lançamento, coleção já especial Dia das Mães, hein? E todos esses lançamentos que eu tô trazendo pra vocês, vocês conseguem tá usando com bota, tá? Agora, na outono e inverno. Olha só, meninas, que diferença esse decote. O decote quadrado, o tecido é o tecido Fluid, que é aquele tecido bem gostoso, que eu já falei aqui pra vocês. Olha só a variedade de estampas, meninas! Lindo, né? Esse modelo vai tá disponível agora, nesse sábado, já tá disponível, tá bom? Então, quem quiser adquirir, é só entrar em contato. O link do WhatsApp vai tá na descrição do vídeo, pra você poder entrar em contato e já fazer o seu pedido, tá bom? Especial Dia das Mães. Muita variedade de modelos, meninas. Olha só que lindeza! Lembrando que o nosso envio é pra todo o Brasil. Já separa aí o presente da sua mãe, ou o presente pra você mesma, meninas. Olha só que lindeza! Você consegue tá usando ele com bota, com escarpão, com sandália, ou seja, é aquele vestido bem versátil. Dá até pra você colocar um cinto nele, pra fazer aquele look mais diferente. Caprichem nos acessórios, que vai fazer toda a diferença no modelo. Beijo, meninas!